Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, e nesse vídeo eu vou falar do perfume da Natura, o Sintonia Impacto. Mas antes de começar, eu já quero convidar para você se inscrever nesse canal, deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, o Sintonia Impacto foi criado por Verônica Cato e lançado em 2019. Entre a combinação de notas, possui notas de maçã verde, cardamomo, lavanda, vetiver, cedro, músico e âmbar. Esse frasco segue no mesmo padrão da linha Sintonia, o frasco é de 100 ml, com borrifador. Esse frasco transmite uma sensação de uma fragrância noturna, uma fragrância potente, obscura e misteriosa. Mas na prática, não é bem assim. Eu comprei esse perfume no escuro, sem saber nada sobre ele, e comprei acreditando ser um perfume para uso noturno, com a mesma vibe do Natura Seoraine Noite. E na minha humilde opinião, essa fragrância é até um pouco suave, é bem compartilhável, é muito fácil de agradar. As notas que ficam mais em evidência são as notas de lavanda e de maçã verde. Essa fragrância é tão agradável, que antes de acabar esse frasco, eu já vou comprar mais unidades e deixar estocado. E com relação ao desempenho, no meu teste, a projeção foi de 45 minutos a 1 hora, e a fixação na minha pele foi de 6 horas. Vale ressaltar que essa fragrância, quando utilizada em um local pequeno, fechado e climatizado, como por exemplo um escritório, essa fragrância consegue ficar mais notável e logo assim fixa e projeta por mais tempo. Sobre indicação, o Sintonia Impacto pode ser usado em qualquer momento durante o dia, durante a noite, durante a jornada de trabalho, no calor ou no frio. É um perfume que tem versatilidade. E para quem gosta dos perfumes Quasar Tradicional e Quasar Surf de O Boticário, H-Aqua da Eudora, Paz e Humor, Biografia Tradicional e Kayak Pusso da Natura, com certeza também vai gostar do Natura Sintonia Impacto. E para resumir o Natura Sintonia Impacto, na minha humilde opinião, eu considero um aromático confortável, levemente adocicado, que transmite uma sensação de tranquilidade, de leveza, de pele limpa e fresca. E eu vou dar nota 10 para o Sintonia Impacto, simplesmente por ser bem agradável e a relação do custo-benefício. Enfim, é isso que eu tenho para falar do Natura Sintonia Impacto. Eu recomendo esse perfume como uma ótima opção de perfume abaixo de 100 reais. Eu quero agradecer por você ter visualizado esse vídeo. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar bastante link de outros vídeos interessantes desse canal. É só clicar e assistir. E mais uma vez, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dessa forma, eu ficarei mais motivado para produzir mais conteúdo e levar informações para os usuários dessa rede. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.